Bom dia, bom dia, quarentão, saindo aí, ele quer represente aí, vamos que vamos, hein? A galera tá como lá? Cortaram, cortaram aí. Cortaram aí, cortaram aqui. Agora chama, agora chamou Chamou lindo, 40 anos aí 40 anos de turma também Valeu Ricardo, valeu rapaziada da moeda Parabéns aí, alunzão LPR presente Chama no foguete Ai papai Passou, embaçou Então como que vamos ali para o presente Sucesso, tchau Nada aqui embaixo não Vai dar eco Fala muito baixinho Porra Quem está dormindo nessa hora? Até o aluno cacete Pegou a garola, pegou a garola O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? A bala estourou, hein? Mano estourou, cara. correm para cá o bichão vindo aqui quarentão como vem e para representar a soltura tentar no resgate né vai lá não é claro tô muito chão muito mato por aí eu podia vim aqui tentar chegar lá hoje não por enquanto só tem gente aqui ó e como ele já tá próximo tá vindo tá vindo lindo e aí ó e caracos tem aí olha ele bora porra tem ninguém chegando moleque na frente lá vamos chegar lá na trilha aqui agora tá mais perto do bichão que chegam na cabeça que o bichão é o bichão aqui na cabeça no bichão chegando aqui eu pariar que vai ser foda mata fudida mas faz mais vídeo sucesso não pede presente no resgate